E antes do e-mail de hoje, quero saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, tem três formas de envio do seu relato, por escrito, por áudio do WhatsApp, por conversa via Skype. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dela, que diz assim. Oi, estou aqui para te pedir um conselho. Faz dias que venho te procurando no Face, pois só escuto os seus vídeos no YouTube. Como vejo que você aconselha milhares de pessoas, eu queria ter a sorte de você me ajudar também, pois eu estava namorando já faz dois meses. Meu namorado pediu um tempo. Eu dei o tempo para ele, mas eu não consigo entender o motivo, porque ele pediu do nada, sabe? Nem sequer tem motivos para pedir esse tal tempo. Eu quero que você me diga o que devo fazer. Eu espero ou dou um basta logo na situação e sigo minha vida mesmo gostando dele. E aí, termina o e-mail. Olha, veja bem, gente, eu não consigo entender o motivo, porque ele pediu do nada, sabe? Nem sequer tem motivos para esse tal tempo. Bom, então, me parece que a falta de diálogo é a regra aqui, né? É o que manda. Porque, assim, a pessoa pede um tempo, mas nem dá o motivo do porquê está pedindo esse tempo. Não fala, eu estou confuso, eu não sei direito o que eu quero, ou eu estou em dúvida do meu sentimento, sabe? Nem os argumentos básicos que as pessoas usam, às vezes, para pedirem o tempo, ele consegue falar isso para você, sabe? Então, do nada a pessoa pede um tempo, mas não dá motivo nenhum. Então, será que eu espero esse tempo? Não, minha querida, você questione. Entende? Questione. Tá. Não, tudo bem, você está me pedindo um tempo. Mas por que você está me pedindo um tempo? O que levou você a pedir esse tempo? Entende? A gente tem que ouvir. Não é para bater boca, não é para discutir. Tá. Eu entendo que é um direito da pessoa. É um direito da pessoa terminar comigo. É um direito da pessoa pedir um tempo. Assim como é um direito meu, às vezes, não aceitar. Eu posso falar, não, eu não quero... Ah, você está pedindo um tempo? Não, esse negócio de tempo não rola comigo. Ué. Assim como é um direito da pessoa, é um direito seu, também, de se posicionar diante de tudo isso. Não é verdade? Agora, veja bem, a pessoa pediu um tempo para você, questione. Então, saiba questionar. Não. Beleza. Você está me pedindo um tempo. Eu só quero entender por quê. Qual a razão de você ter pedido o tempo, né? Qual a motivação para você pedir esse tempo? Aí, ouça o que a pessoa vai dizer. E, a partir do que ela diz, você vai ter critérios para se posicionar diante de tudo isso. Porque, às vezes, a questão de tempo é porque, na verdade, né? Tem gente que pede tempo porque está confuso. Sim, isso acontece. Não é porque tem ninguém na parada. Não é porque apareceu ninguém, né? Entendeu? A pessoa, ela não sabe direito. Pode ser... Aqui, você não fala, não sei a idade de vocês. Pode ser que sejam muito jovens. Então, quer dizer, eu entro em confusão por causa disso. Eu estou me envolvendo. Estou vendo que a pessoa está envolvida comigo. A pessoa está gostando de mim, está querendo que esse relacionamento vá se aprofundando cada vez mais. Eu, por sua vez, começo a perceber que, talvez, então, eu não estou na mesma sintonia. Parece que eu estou sentindo falta de estar com os meus amigos. Então, eu fico confuso. Será que eu quero mesmo estar num relacionamento? Ou será que eu quero ter a vida de solteiro? Eu estou confuso. Eu não sei decidir. Eu peço um tempo para que eu possa tentar colocar as coisas em ordem e perceber, sabe? Se eu chego em alguma conclusão. Acontece isso? Acontece. Agora, tem gente que, às vezes, pede tempo porque é conveniente para a pessoa pedir. Porque está se aproximando uma festa. Porque está se aproximando um evento. Porque está se aproximando... Você entendeu? E aí, eu quero bancar o solteirinho. Então, eu peço um tempo. Vou lá. Não é? Agora, a gente estava pedindo um tempo mesmo. Eu vivo a minha solteirice e depois eu volto para você. Aí, você está vendo que, pô... Esse tempo é um tempo meio que, não é? Nossa. Não dá, né? Estranho esse tipo de coisa. Aí, depois, amanhã vai ter uma outra festa. Daqui três meses vai ter uma outra festa. Pede tempo de novo. Então, é um tempo muito conveniente. Então, me poupe. E tem tempo que a pessoa pede porque tem outra pessoa na jogada? Tem também. Então, você está vendo como a vida não é assim, sabe? É essa regra aqui, pá, pá, pá. Cada caso é um caso. Você não especificou. Bom, eu acho que você não soube nem questioná-lo sobre isso. Mas, assim, tem gente que pede tempo por quê? Porque, na verdade, está com graça com outra pessoa. Então, aí, né? Agora. Tem gente... Volto lá no primeiro quesito. Tem gente que pediu tempo justamente porque está em crise com o sentimento. Não porque tem ninguém. Não porque vai ter evento. Nada disso. Entendeu? É porque a pessoa entrou mesmo. Tipo, não sabe se ela quer estar num relacionamento mesmo. Ou se ela quer continuar, de repente, focando o estudo. Ou quer continuar na vida de solteiro porque não curtiu a vida ainda. Acredita que tem que curtir a vida de solteiro. Entendeu? Não sabemos. Por isso que a gente tem que aprender a ouvir. E não só ouvir. A gente tem que perceber as atitudes que a pessoa estava tendo. E as atitudes que ela tem diante desse tempo. Porque, às vezes, a pessoa fala uma coisa só para fazer bonito. Só que depois a gente começa a perceber, na verdade, atitudes dela que não correspondem àquilo que ela falou. Falou que não, porque está confuso, que é isso, que é aquilo. E depois a gente já viu que está saindo com outra pessoa. Já viu que foi numa festa. Aí a gente começa a detectar, na verdade, a razão e o motivo real da pessoa ter pedido um tempo. Então a gente começa a desbancar, muitas vezes, aquele argumento bonito que a pessoa falou para a gente. A hora que a gente analisa as atitudes. E aí a gente se posiciona. Opa! Então significa que, né? Cara, não vai rolar mais. Então vamos acabar com esse tempo. Agora quem se posiciona e se decide, por exemplo, eu não quero mais, né? A gente não tem mais tempo, não tem mais nada. A gente não tem mais nada. Quem se decide somos nós. A hora que a gente enxerga tudo isso. A hora que a gente percebe. A hora que a gente... A gente precisa sempre ter essa questão da postura, né? A gente precisa se posicionar diante dos fatos e encarar a realidade como de fato ela é. Do que, na verdade, a gente ficar sempre iludido diante das coisas. Porque a ilusão é que nos afasta de uma vida verdadeiramente saudável e feliz. Se inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se curtiu, dê um like, dá um joinha aí. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Coloco muita coisa lá no Instagram. Só você digitar lá, André Massolini, você já vai me encontrar. Tá bom? Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.